Fala turma do Race 67, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora a gente vai gravar a 350 andando nela Amor, é grande ou não? É um caminhão, né? Cara, e agora a gente vai colocar a GoPro na cabeça Turma, espere um pouquinho aí Bora andar nela Nunca andei num caminhão desse aqui, nem sei se vou dar conta de sair Ô Júnior Você me ajuda aí, cara, que isso nem é grande pra caceta, velho Isso é louco Vamos colocar todo mundo cinta aí, porque tá cheio de juiz de trânsito no YouTube Pra me encher o saco É Vou puxar o freio de mão Ah, tá puxado Mas a bicha é grande, hein, cara Rapaz de Deus O arzinho torando Uns 10, 15 minutos eu tô aí, beleza? Eu vou encostar aqui porque não pode ficar aberto Tá, beleza Cara, tem que tomar cuidado até com lá, ó E sair lá, ó Porque ela faz aquele efeito reverso Rapaz, esse aqui só betém um coqueiro Será que ela é 4x4 ou 4x2? Então 4x2, né? Rapaz, esse trem, esse aqui foi o excelente feminino Pô, olha esse ar, cara O ar dourando aqui, coisa linda Gostou, amor? Eu adoro O negócio que eu já ia Carcura de espaço Amor, será que Será que com isso aqui dá pra viajar pra América do Sul Quando nós viajamos? Amor, eu durmo Enquanto um dirijo o outro lado Nem casa Que oração Pior que dá pra colocar uma cama aí Imagina Ó, bota as malas aqui, ó Joga uma ponchoada aqui Minha mãe fazia a cama pra viajar Cara, eu não sei não Mas eu acho que ela dá pra sair de segunda, hein? E bota Um ebredom E uma cama Turma, então Vamos lá O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir em rua ruim Pra eu falar pra você se ela tá batendo Se ela não tá batendo O que que tá acontecendo com ela O que que ela tem de defeito O que que eu não gostei nela Até agora eu tô apaixonado Porque a bicha é Ela é grande Ela é forte Ela não é uma camionete pra velocidade Mas, por exemplo Você vê que você tá aqui em Sei lá Em giro baixo Em terceira Você tucha o pé Ela responde A primeira dela Você sente que ela é muito forte Ou seja Realmente pra sair carregada Não dá pra fazer muita coisa Que ela tá na reserva Tô com medo de nós E pra empurrar um trem desse Não tem como não Vamos ver se ela sai de segunda Amor, faz um favor pra mim Olha aqui atrás da câmera Se tá pegando essa parte aqui Aqui, ó Mas ela tá preta Aí, tá Tá pegando aqui ou não? Tá Então tem que baixar Aí Aí tá bom Tá pegando sua perna já Mas daqui pra baixo Isso, exato Então show É isso aí que eu quero Ó A 9S10 Puxa, é bonito, hein, velho Rapaz, meu canal começar a vingar Eu vou lançar uma caminhoneta dessa aí Vou lançar um projetinho Se Deus quiser Eu não quero mais Eu não sabia do que o homem falou, não O quê? Que tinha bombado assim Amor Mas eu já vou cobrar, amor Eu só tô Eu só tô Estruturando Tipo Mostrando o resultado Ela é macia Macia, cara Isso que eu ia falar agora, bicho Será que Vê se sair, Juninho Sair Olha a CF1000 Tô saindo de segunda na subida aqui Será que vai sair? Tá Ela é também é diesel? Ela é diesel, amor Agora você começa a me aprender, você viu? Viu só? Então eu não parei Que você sai de segunda É porque é diesel Não, mas não necessariamente isso Mas é um aspecto É, é um aspecto Porque assim O motor, ele é muito forte Então É igual o primo falar Falou Pra você sair de primeira É mais quando a caminhonete tá carregada Porque no plano aqui, ó Eu nem tô Tô de boa Não preciso forçar muito a embreagem Aqui eu já consigo Sair de segunda Primeira só quando ela tá muito pesada Vamos dar uma Cara Marcha entrando igual Uma manteiga, velho Uma manteiguinha Macia, hein, cara Gostou? Pai, que trem arrumado, velho Adorei Você consegue ver pra mim também, amor? Quantos minutos tá o vídeo? Porque como essa GoPro tá com... 5 e 48 Tá Porque como essa GoPro Ela tá com o cartão de memória É, curtinho Então Eu tenho medo de zoar Será que você dá conta De dirigir esse caminhão aqui, Gab? Opa Hã? Eu que dou Rapaz, o ar dela Mas que delícia, cara De ela mesmo No 12 Você podia pesquisar pra mim Quantos cavalos tem esse... Esse... Esse motor E o torque dele Porque eu tô bem admirado Com o torque dele, tá Cara, bem legal Turma, então Pra quem não sabe Essa caminhonete Tá à venda, tá Lá na Dois Irmãos Automóveis Nós vamos deixar No comentário fixado O telefone pra contato O endereço dele Nós vamos deixar No corpo do e-mail também, tá E a gente vai Procurar passar Todas as informações pra vocês Lembrando, turma Que a gente tá Formando conteúdo Então não somos nós Que estamos vendendo Você quer brigar preço Você quer brigar prazo Você quer brigar o que for Você liga lá na Dois Irmãos Automóveis Pra você saber De todas as informações A gente tá aqui Com uma F350 Tropicali Que fala, né Que a caminhonete Ela era simples E ela foi duplada Tá Pela Tropical A empresa Tropical Que dupla As caminhonetes Da Ford E Essa caminhonete É uma caminhonete De 2011 Caminhonete não Caminhão quase 2011 289 mil quilômetros Eu vou falar O preço pra vocês Que eu não falei E nem no primeiro vídeo Mas eu não vou esquecer Tá Eu tenho que falar O preço pra vocês Ela tem 203 cavalos 203 cavalos 63 de torque Ah Tá explicado Bicho O trem é forte Cara Não É 56 de torque 56 É Bastante E assim Turma O negócio O negócio Cara O giro Gostei Eu achei que ela Não ia fazer a curva Tão bem assim Né A curva fechada Igual essa aqui Desterça bastante É Desterça bastante Eu acho que O cromado Fica massa O ruim do cromado Júnior Pra quem vem No sol Entendeu É Mesma coisa Do início Filme de batalha Essas coisas assim Esse é o único Ruim do cromado Eu tenho que falar O valor No primeiro vídeo Também Viu Oi Não Mas se a porta Tá aberta Você já Abre aí E fecha ela Pra nós Por favor Pode dar porrada Com carinho Com carinho Ela fecha Você confere Se essa aqui Também tá aberta Amor Olha quem tá ali A Jenny Não Eles curtiram Eu postei ontem Que era comemoração Sua E eles curtiram Eles a Jenny Também Ah deve ter sido a Jenny Ó a terceirinha Júnior Vamos ver Vamos ver se ela Tá bom de freio Puxou a frente Gostou gordinha Eu disse que eu gosto da RAM Ela é gigante Vou colocar você pra dirigir a RAM do Júnior Eu gosto Você já dirigiu a RAM, Gabi? Eu já Ah, do seu ex-namorado, né? Hum Nossa Eu dirigi a RAM do Léo Ai, ai A gente tá chegando ali na Ah, então você namorou o Júnior Poxa Você falou que não namorou Ai, porque você fala que é meu namorado Se entregou Você viu? Você viu só, Júnior? Como que é? Ele fala que é meu namorado Por isso que eu falei Ô Turma, o negócio é o seguinte Brincadeiras à parte A gente tá chegando ali E eu não posso esquecer De falar o valor pra vocês Deixa que eu te lembre É, me lembra, por favor Essa caminhonete tá muito boa Tá bem Bem firminha Bem confortável Você sente que a suspensão dela tá bem Tá bem rígida assim Tá bem nova mesmo Bem cuidada Outra coisa Como ela é primeiro dono Isso aí Tem muita relevância Porque A pessoa O Anderson, né? Que foi quem comprou Que é o dono da Dois Irmãos Que foi quem comprou Ele sabia da procedência da caminhonete Então é uma caminhonete que ela tá Rodando o motor redondo Suspensão tá redondo O interno dela tá redondo Era uma caminhonete pra trabalho Porém era uma caminhonete Que era muito bem cuidada É muito difícil de ver uma caminhonete Nesse estado aqui Eu não sei porque que eu tô saindo de Tudo eu saio de primeira O que que você tem acrescentado Dessa caminhonete aqui, Júnior? Fala pra nós a sua opinião Cara, é... Eu não sei falar muita coisa não Mas eu achei ela bem fraçosa, sabe? Mas é um caminhão Que aham É... me parece, né? Porque eu não dirigi Mas parece ser muito confortável pra dirigir Parece que o carro é gostoso Tinho e tal Tudo justinha É... não tá aqui dentro Eu não faz tempo Não tem nada batendo Nada Nada de barulho interno Nada Eu teria isso, com certeza Teria ou não? Ah, sério não Então nós vamos fazer o seguinte Então nós vamos fazer a coisinha Ó, nós já passamos Ah, não, não passamos não Nós vamos chegar ali na Dois Irmãos Você vai só fazer um favor pra mim Você vai correr ali E você vai falar Vai pegar o valor com ele Beleza Tá? Só que uma coisa é fato, viu? Não é qualquer caboclo que dirige isso aqui, não 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 tô me gabando Mas assim Tem que ter uma noção de espaço muito boa, tá? Tipo numa curva dessa aqui, ó Se você... Qualquer bobeirinha Você fecha o cara da esquerda Fecha Né? É Pô, ela desenvolve legal demais, cara, ó Então a quinta dela aqui Desenvolve Cara Delícia, cara Delícia mesmo A caminhonete é bagual E assim Grudou no freio Ela 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 para Vai ali e pergunta o preço dela pra mim Por favor Ó, turma Freio de mão no pé Será que funciona? Será que funciona? Vamos testar? Já vamos testar aqui agora Não funciona Não tá segurando não Não tá Tá segurando Não tá segurando não Só pergunta o preço pra mim dela Fala pra ele que é só o preço que eu vou dar mais uma volta Não tá segurando o freio de mão, tá? Aqui, turma, a gente fala Tudo que tem pra falar, a gente fala, tá? Não tem essa aqui, não Ó A luz do freio tá funcionando bonitinha, tá? Porém O freio... Ó Quase atropeleu o Júnior ali Pô, quase atropelei ali, pô Só de leve Quanto? 125 125? Aham Cara, é o preço mesmo Ela é de 2011, né? Acho que nem... Eu nem falo por isso, mas eu falo, cara Olha o tamanho disso aqui, né? É um caminhão, cara Tá zero Então 125 mil, turma Não adianta falar de... De preço comigo Vou falar mais uma vez Não adianta falar Porque... Não sou eu o dono Então eu não posso falar pra vocês O que pode ou não pode fazer Você vai fazer um favorzinho pra mim agora, Júnior? Tá Você já vai fazer agora Só um pouquinho Venha Viu? Opa Tem outro Júnior aqui? Deixa eu colocar aqui ela aqui Aí, pronto E o que que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra ela Vou mostrar O Júnior dirigindo ela Dá uma voltinha nela aí Só pra gente encerrar o vídeo E fala o que que você achou dela Vamos lá, né? É, caralho Caminhãozão, né? Olha que delícia Tudo funcionando no painel, né? Bonitinho, pisca, tudo Tudo normal Luz de freio tá funcionando A gente testou o freio de mão Que é no pé agora Não segurou ela, não? É? Não segurou, não? Olha o freio, cara Estou falando pra você O freio é fino Rafael, vou tentar sair No segundo dia Você sai Nossa De boa, né? Desenvolve bem, né? Hum Cara, que delícia Delícia, né? Olha, cara O freio parece de carro Zero, cara Tá muito boa Vira direita aqui Direita? É, direita Olha, ele veio Aí, você é mania De sair de primeira também Olha lá Olha o caminhão que é Pra virar Assim, por isso que eu falo Tem que ter noção de espaço Opa Deixa eu colocar pra você Curtiu? Uma delícia Ela é forte, né? Forte Isso porque, assim Não tá preparado Não tá com Não Merge naquele Gitzinho Daquela Da 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 Do 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 Então é isso Turma É isso que a gente Quis passar pra vocês, tá? Vídeo todo dia no canal Não deixe de se inscrever no canal O Júlio vai encostar ali À direita Pra nós Levar ela Pro Ao maneiro Dois Irmãos Fiquem com Deus Race 67 Aquele abraço Lembrando 120 mil Mil Tá Aquele abraço Se inscreva no canal Já falei Tem vídeo todo dia E é isso aí Dá uma giradinha no No volante Pro outro lado Vai, vai, vai Fora ela Agora sim, aquele abraço, turma